Iberismo, doutrina política dos que advogam a Federação de Portugal com a Espanha, isto é, a Constituição da União Ibérica. Os tempos recentes são pródigos em declarações políticas favoráveis ao país vizinho. Sou iberista, confesso, temos uma história comum e uma língua comum. A Ibéria é uma realidade que persegue tanto o governo espanhol como o português. As minhas três prioridades são Espanha, Espanha e Espanha. Queremos que o mercado espanhol se abra. A economia portuguesa ganha com a abertura. Se a Europa é um mercado único, a Península será ainda mais um mercado único natural. As empresas portuguesas devem pensar em termos de mercado ibérico. Não há que ter medo. Apesar da unanimidade em relação ao mercado ibérico, as coisas nem sempre foram assim. Basta recuar até 2003. Por favor, uma vez, podemos ganhar um concurso. Uma vez. Não. E isto seria psicólogicamente de uma enorme importância. Somos um país que temos passado um grado de abertura extraordinário. O que é o que nós deseamos? Temos a lei alguma reticência à presença portuguesa em Espanha? Onde querem vocês. Venham. Eu desejo mais investimento espanhol em Portugal. E desejo também mais investimento português em Espanha. Penso que é esta a perspectiva moderna. A modernidade chega em forma de números. De acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Lusa Espanhola, os fluxos comerciais entre os dois países estão desequilibrados. As vendas espanholas a negro no quadro são duas vezes superiores ao registro português. A Espanha não aceita tão bem como nós aqui portugueses as empresas estrangeiras. Um produto daqui para a Espanha é mais difícil ser introduzido em Espanha do que o contrário de Espanha para cá. Também os fluxos de investimentos revelam algumas disparidades. A criação de negócios portugueses em Espanha, desta vez a negro, só em 2001 foi superior à dos espanhóis. Assim se percebe que haja cerca de 2 mil empresas espanholas em Portugal contra cerca de 400 portugueses em Espanha. Os especialistas são unânimes. Os resultados económicos espanhóis têm um rosto. José Maria Aznar. Nos oito anos em que o Partido Popular esteve no governo, Espanha registrou uma evolução superior à média da União Europeia. O apoio da Dada Bush na Cimeira dos Açores e os atentados de 11 de março são apontados como as principais causas da derrota eleitoral do PP em 2004. Para muitos, José Maria Aznar é atualmente a figura mais carismática da direita europeia. Os meus convidados vão... O apoio da Dada Bush na Cimeira dos Açores e os atentados de 11 de março são apontados como as principais causas da direita europeia.